Ajudar a quem tem fome e celebrar a vida. A Sociedade Espírita João Nunes Maia, localizada na Zona Sul de Teresina, no Piauí, realizou na manhã de hoje a entrega de cestas básicas a famílias carentes, para que celebrem bem o Natal e as festas de fim de ano. O momento ocorreu na sede da entidade. A Sociedade Espírita João Nunes é uma das 89 instituições beneficiadas pela parceria da Calor Produções com o Ministério Público, resultando no projeto Meia Solidária neste ano de 2023. As pessoas que vão aos shows da Calor Produções, elas doam 2 kg de alimentos, têm acesso a metade do valor do ingresso e ajudam a construir e a permanecer esses projetos sociais. Nós atendemos na área educacional com uma creche integral, com mais de 100 crianças, 150 crianças. Nós atendemos com serviços de convivência, com mais de 300 crianças, com vários projetos na área social, educacional e da saúde. Nós temos centro de reabilitação, nós temos médicos voluntários, psicólogos, fonoaudiólogos. Então essas comunidades são assistidas também com esse alimento que você está doando aí, meu irmão, lá no show do Calor Produções. Então você que leva um alimento, você está contribuindo para tirar fome desses irmãos que muitas das vezes são desprovidos de alimentos. Só este ano foram distribuídas quase 117 toneladas de alimentos. Na entrega dessa sexta, a arrecadação aconteceu no show do Baú da Tatiguel, realizado esse mês em Teresina. Quase 300 famílias foram beneficiadas. Essa sexta aqui, ela ajuda muita gente, viu? Gente que passa fome. Sabe o que é fome que dói na barriga? Pois é, por isso que todo mundo corre, porque trabalha mesmo no aterro sanitário. Tem dia que não tem o que comer, tem que ir para o aterro, trabalhar, meu amor. Aqui é bom, porque aqui tem mãe que coloca criança aqui para estudar. Aqui tem merenda para as crianças. Aí todo mês tem, aí seja, que a gente recebe, já serve muito. Alimento na mesa de quem precisa. Mais do que shows, a Calor Produções também faz o seu papel social.